Então pessoal, eu fiz essa imagem de Cristo, olha o tamanho do nó médio, aí tem um outro nó de pinho que não foi entalhado ainda, e aqui tem um bem pequenininho, eu vou fazer uma imagem dessa bem pequena aqui, vamos ver então. Vamos lá. Vou fazer uma marcação aqui para mim poder fazer. A medida já. Olha assim. Costume de fazer assim. Vamos ver se vai ficar bom essa imagem de Cristo. Bem pequenininho, pequenininho. Vamos lá. Vamos tirar essa parte aqui. Em volta. Pequena. É bom fazer que menos mão de obra. Bruta. De que dá cansaço. Mas tem que se concentrar mais porque é mais difícil. De outro jeito é mais difícil só. Eu já fiz uma vez. Uma pequena. Tentei uma aqui na madeira. Dá um chaveiro. Certo. Tá. Então eu já estou uma meia hora aqui. Um mais. E cheguei nesse objetivo. Agora eu vou fazer a face do Cristo aqui. Beleza? Vamos lá então. Não posso desistir. Formal. Certo. de novo, o mesmo costume, sou eu, lá vai eu, então, até lá, tô fazendo a coroa dele, agora, para com isso, tô fazendo a coroa dele aqui, tô brincando, daí eu tô no olho agora, que é bem pouco, já, opa, quase caí, tá, assim ele tá, tô colocando mais medida, assim, agora eu vou dar o formato mesmo, eu já faço assim sem pensar, tô fazendo esse malabarismo, assim, mais um acabamento, já vai ficar bom, vou escurecer um pouco a barba dele e a coroa, um pouquinho de tinta, agora, quase pronto, aí, terminei, assim ficou, a pequenininha, a imagem pequenininha, aqui tem uma grande, também, que eu fiz, e aqui, muito pequena, fiquem com Deus, valeu, pessoal! Tchau, tchau, tchau!